Música Olá amigos pescadores, eu sou o Johnny Hoffman, pescador esportivo profissional, consultor técnico da Marine Sports E hoje eu estou aqui para falar para vocês dessas criancinhas aqui coloridas, de borrachinha, com essas perninhas aqui Essas perninhas de borracha, bacana, algumas não tem, outras tem a perninha natural São o que? Os frogs, os sapinhos para se pescar, principalmente a traída Então eu vou falar aqui para vocês sobre os três sapinhos que tem na Marine Sports, os modelos que tem Tem esse aqui, o Shake, essa carinha aqui invocada, com essas perninhas aqui de cerda de borracha Esse é o Shake Este é o Master Frog, que tem os pezinhos meus da rãzinha E este aqui é o Popper Frog Boquinha de Popper, as perninhas de cerda de borracha também Então eu vou falar para vocês aqui sobre o trabalho dessas iscas aqui que são muito eficientes E para a gente pescar traíra, peixe que tem de norte a sul desse país e muita gente pesca Eu vou deixar aqui o sapinho de lado um pouquinho Para falar para vocês o equipamento ideal para você usar ele Vamos falar aqui Carretilha Venator Carretilha de perfil baixo Essa aqui que eu vou demonstrar para vocês é uma Venator Com linha de 20 libras Multifilamento X8 Marine Sports Com uma vara Venator De 17 libras 5.6 pés 17 libras, 5.6 pés A vara Venator é boa porque tem uma ação rápida Que a ponta da vara é muito rápida Eu preciso de ação rápida porque eu vou ter que fisgar esse peixe Quando ele morder no sapinho eu vou ter que dar uma fisgada mais firme nele Então varinha Venator Mas é o seguinte Aproveitando aqui a oportunidade Quando você está embarcado Aí a vara pode ser de 5.6 pés até 6 pés Não tem problema nenhum Mas esses frogs são leves Se você for pescar em lagoas, açudes, barragens Se o pesca é desembarcado e você precisa do arremesso um pouquinho mais longe Aí eu aconselho a Venator 6.6 pés 12 libras Então para as traíras, varas de 12 a 17 libras de ação rápida são excelentes Recapitulando Carretilha de perfil baixo Venator Linha multifilamento 20 libras 1 litro de fluo carbon 0.62 Para poder aguentar um pouco a dentição das trairinhas Está aqui, eu vou botar já um sapinho aqui E esse que nós vamos usar Se você optar por molinete O molinete ideal seria um tamanho 1500 De 1000 a 1500 Tá? Agora eu vou deixar aqui de lado essas carretilhas aqui Esses conjuntinhos Vou primeiro começar com esse sapinho aqui O Shake Frog Vamos começar com o Shake Frog Fazer alguns arremessos do trabalho dele E mostrar a eficiência Que essa esquinha simpática aqui de borracha tem Para a gente pescar as traíras Eu sou fã da pescaria desse peixe Tá? Vamos lá Bom O primeiro é o Shake Ok? O que a gente faz aqui? Arremessinho Normal E trabalho com ele aqui Toquinho de ponta de vara Olha lá Recolhida Toquinho de ponta de vara Vou ficar em silêncio Para você ver o barulhinho que ele faz lá Olha lá Aí a primeira Beleza Aí está a trairinha Pessoal, trabalha Olha que bonita Linda a traíra Está aí Esse é o Shake Frog Ela vai soltar lá ainda muito Vamos acompanhar lá Shake Frog Depois nós vamos experimentar os outros sapinhos É os três sapinhos bacanas Olha lá Só no cantinho do bigode Esse é o Shake Esse é o Shake Frog Está aí Bonitinho Bonitinho Olha a roupa pegou por fora Que beleza Trairinha No Shake A gente sempre dá uma ajeitadinha aqui nele Expliquei para vocês como trabalhar o Shake Frog Está aí a bichinha Deixa eu soltar ela aqui Beleza Eu estou pescando aqui em uma região que parece que não tem vegetação Não tem uma vegetação quase subaquática aqui E que graças aos anzóis dos frogs ficarem De certa forma escondidos aqui Eles servem como anti-enrosco Raramente você vai enroscar Então ele fica aqui Quando a traíra morde Ela afunda a borracha E o anzóis aparece Esse aqui foi o Shake Frog Shake de mexer Chacoalhar Já está explicadinho ele aí Mas nós temos mais dois aqui Os sapos Os frogs da Marino Esportes campeão Já mostramos o trabalho do Shake Agora vem um que é um pouquinho mais barulhento Agora nós vamos no Frog Popper É um sapinho Mesmo sistema A traíra mordeu Afunda a borrachinha O anzol entra na boca do peixe Trabalha essa isca que é um Popperzinho mesmo Vou arremesso aqui de Toquezinho de ponta de vara Olha lá Olha o sonzinho dele Dá para dar duas Está escopada para a Dá para dar toque seguido Dá para parar E toque mais longo e vigoroso Está vendo? É recolhimento com toque de ponta de vara Mais uma vez Joga lá Popada longa Popada curta Paro Ó Paro Aí já bateu um peixinho ali Que Traíra Deu uma pequenininha Mas vamos lá Está explicado aí Popper Frog Agora vamos Pegar um peixinho com ele E olha aqui o que aconteceu A nossa Experimentação Ele mordeu aqui o rabininho Mas pega Mesmo assim pega Vamos lá Parece que essa é um pouquinho maior É maiorzinha Olha lá Olha o salto dela É maiorzinha Bonita já Olha aí É o Popper Frog Vamos vir aqui Oh sapateia Bixinha Sapateia Bixinha Roda Roda Esse peixe Amigos Faz a alegria Do pessoal Tem de norte a sul No país Qualquer buraquinho De água Pocinha d'água Quase sempre tem para ir Bonita é essa Essa já está maiorzinha Vamos soltar essa Aí E agora Já mostramos o trabalho Do Shake Frog Do Popper Frog Ambos Muito eficientes Ó Vou colocar para vocês Aqui também Detalhe Deixa eu arrumar aqui Um pouquinho Aí Mesmo O sapinho Sendo furado O sapinho Ele é furado As traíram e morderam Vários atacaram Aqui ó É só ajeitar ele de novo Aqui na posição E continua eficiente Tá Agora vamos tocar Esse aqui Que já mostrou a eficiência Tirar aqui o nosso snap Aí Vamos para o nosso Sapão Esse é o Master Frog Essa pernona dele Ao contrário do Shake Frog E do Popper Frog Esse é as perninhas É de silicone mesmo As perninhas da rãzinha Do sapinho Toda a família dos sapos Da Marine Sports O Master O Popper Frog E o Shake Frog Todos eles tem dois tamanhos O maiorzinho E o menorzinho Você escolhe aquele De acordo com o tamanho Das crianças Que você vai atrás Das traíramas Vamos lá O trabalho desse aqui é o seguinte Eu acramecei lá Puxa e para É igual E dá uma paradinha Igual O Shake Frog É o mesmo trabalho O que muda aqui É o tipo de sapo Olha lá Recolhida Parada Recolhida E parada Olha lá como é que ele vem lá Olha as perninhas dele lá E vem atrair Vem atrair Vem atrair embaixo Olha as perninhas E atrair até embaixo Ah não era Era uma bicuda Olha como é que é as perninhas Olha as perninhas dele É uma beleza É muito realista Esse sapinho aqui Aí E tinha uma maior por baixo E pegou outra Eu tive um ataque da traíra Ela soltou Ela afundou Isso que pegou outra Eu joguei naquele cantinho Ela deu dois ataques No terceiro ela pegou Olha aí E foi os pés do meu sapinho embora Mesmo Isso é legal acontecer aqui Para eu mostrar para vocês Está aqui Bonitinho Olha aí Olha o tamanho da trairinha Bonitinha Num sapão desse Que é o maior sapo Que eu usei aí A treta me pegou Vou mostrar uma coisa interessante Para vocês aqui Antes de eu pegar essa traíra Eu sofri dois ataques E Simplesmente As bichinhas comeram Os pezinhos Do Master Frog Aqui Arrancaram fora Mesmo sem o pezinho Quando se arranca Você continua tendo Eficiência Quer ver? Ela fica agora Parecendo um ratinho Um mousezinho Mas é eficiente Mas é eficiente Igual Para trair É importante o movimento Está lá Olha o tamanhinho Da que eu peguei Num sapão grande Olha aí Está aí Olha só Bem fisgadinho Petititinho Soltando Para não dizer que foi só mais uma Mais uma Vamos pegar mais uma Para mostrar para vocês Que o trabalho da esquinha Sem os pezinhos Mesmo da Master Da Master Frog Pega também Vamos lá Ai Aí Está aí Está aí o peixe O sapinho já correu para a linha Que beleza Está aí O bichinho sem as perninhas Funciona bem também Pronto Vai Beleza Vamos para a água É isso amigos Um videozinho curtinho Com as dicas De como trabalhar E o equipamento correto Para você pegar as dentuças Com a família de frogs Da Marine Sports Softbait Espero que tenham gostado Das dicas Aproveita E boa sorte Com as dentuças Nas suas pescarias Até a próxima Tchau Tchau Tchau